Em Nazaré da Mata chegou o Extra Fruit Supermercado. As portas já se abriram, os clientes estão aqui dentro já fazendo as suas compras. Aqui você encontra todo tipo de mercadoria, um bom atendimento, praticidade, higiene e muito mais. É só vir aqui conferir os preços do novo supermercado em Nazaré da Mata, o Extra Fruit. Só falta você vir aqui para conferir de perto o que tem de melhor. Dona Silamita, a senhora já está fazendo a sua comprinha aí. Eu vi para comer uma tapioquinha aí em casa, o preço está bom, eu vi, é R$ 3,99. Maravilha, Nida, essa nova loja aqui. Como é que a senhora vê aqui essa loja nova do Extra? Muito boa, viu? Maravilhosa. Pronto, muito feliz. Supermercado de perdida em casa, ó, que bom. Eu podia até dizer que eu sou suspeito de falar alguma coisa por conta da minha amizade com eles. Mas aqui ficou bom. O bairro do Juá precisava de um supermercado nesse porte. E pode o povo do Juá ficar tranquilo, pois terão preço bom, qualidade e atendimento. Pois eles lá no Mercadinho Extra, lá no centro da cidade, eles trabalham muito bem e atendem o povo maravilhosamente. É mais uma oportunidade de emprego que está se abrindo. Então, assim, aqui a gente possa agarrar tanto o cliente e as oportunidades, né? As dificuldades a gente vai tribrando com toda essa facilidade e a gente está aqui para servir e atender as necessidades dos clientes. Meu amigo, eu vou dizer a você, é uma satisfação. Natália da Mata é uma cidade que nos acolheu muito bem e estamos aqui faz, vai fazer 10 anos. É satisfatório, estamos inaugurando essa loja hoje e se Deus quiser, vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Nessa segunda loja, a gente percebe que o modelo e o formato é totalmente diferenciado. Os preços são os mesmos que vocês vêm aí há muito tempo praticando. Sim, e melhores. Tem algumas coisas que tem uma promoção muito boa nessa semana aqui. E a nossa visão aqui foi outro público. O público que a gente já tem e mais um público diferente, que a gente quer um público de frios, uma variedade maior de frios, de verduras, de frutas, que o cliente não precisa sair daqui para as cidades vizinhas para comprar o que aqui na Zareia da Mata vai ter. Você percebe aqui que as ilhas, as geladeiras, o formato do balcão, do açougue, tem uma imagem totalmente diferenciada do que a gente convive aqui na Zareia da Mata, né? Isso, a gente tentou fazer o máximo possível de higienização, de melhorias para trazer aqui para a nossa cidade na Zareia da Mata, que é uma cidade muito boa, que nos acolheu, digo mais uma vez, muito bem. A gente só tem a agradecer primeiramente a Deus e aos nossos clientes, que todos os dias estão com a gente aqui na Zareia. É isso aí, meus queridos clientes. Venham visitar a nossa loja, que fica aqui no Juá, ao lado do restaurante Xangai. É só você vir e conferir as nossas promoções e as nossas variedades em frios. A Vitarela, a Emílio Arbenco, não podia ficar de fora. A gente já é um parceiro muito forte lá no centro com o Extra. E agora com essa nova loja dele, que ficou muito bonita, com os preços muito bons. Temos muitas promoções aqui da Vitarela. O recheado, por exemplo, está 95 centavos de 130 gramas. Os clientes podem vir aqui e encontrar promoções, inclusive, né? Com certeza. Promoção tem todo dia aqui. Bom, o Extra Fruit, além de oferecer o bom atendimento, você vai encontrar aqui mercadorias de primeira qualidade. Quem percebe aqui nas imagens, o carro-chefe é o hortifruti, laticínios e carnes frescas. Você vem aqui e adquire tudo com preços acessíveis que cabem no seu bolso. O Nazaré da Mata está de parabéns com mais esse novo empreendimento. Aqui os clientes só tendem a ganhar quem chega aqui no Extra Fruit. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto